Tá, mas aí tu tá aqui, cara, ou tu tá me filmando todo aqui dentro? O nome inteiro, né, velho? Não, pá. Eu não pergunto se tu tá bonito de novo. Ah, mas eu tô bonitão. Aí, os seus caras de merda que me falaram aí que eu sou que nem o Bruno. Bruno, é Bruno. É o Bruno lá do Felipe Neto. Do Felipe Neto, aí do Platina. O gordo é tudo igual, cacete. Mas não só é igual o cara porra nenhuma. Tu não consegue nem diferenciar as cores, os cabelos, se bem que, né? Mas enfim, acho que o gordo é tudo igual agora. O gordo não é tudo igual. É, seus calhados. Puxa, 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 tchau.